Música Música Não invade aqui, não tem nem onde ficar É como enxergar gelo, né Porque a água está tomando conta Ele tentando liberar algum buraco Para escoar o lixo Muita água Aqui é uma parada de ônibus Que desapareceu Essa moto acho que não vai A torcida do pessoal Para o mototeiro, vamos ver se ele vai encarar Música 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 Os carilhados aí? E agora? Onde é que a Tiara mora? 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 Onde é que se torna a Tiara mora?